Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Será realizado no dia 15 de julho em Tapes a 81ª festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município. O evento contará com missa solene às 10 horas da manhã, ao meio-dia almoço e à tarde festejos populares com animação da banda Rota Luminosa. Entre os dias 6 e 14 de julho, ocorrem as tradicionais novenas. O tema deste ano, na festa de Nossa Senhora do Carmo, será o Sermão da Montanha. O horário das missas está marcado para 19 horas e 30 minutos. Maiores informações entre em contato com a Secretaria Paroquial no fone 513672-1493.